Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato Bocabello, falando para vocês diretamente do meu estúdio de bonsai, aqui em São Paulo, na verdade próximo de São Paulo, estou na região de Cajamar. Aqui estão as minhas árvores, algumas árvores que eu já venho trabalhando há mais de 20 anos, como bonsaísta e hoje profissional da arte do bonsai aqui em São Paulo. Bom, eu comecei bonsai, tinha 16 anos, hoje eu tenho 41, vou fazer 42 em breve, e tenho uma longa história com bonsai, fui para a Europa estudar bonsai, já ministrei vários cursos de bonsai aqui no Brasil, e tenho um dos primeiros e principais estudos de bonsai aqui no nosso país. O nosso estúdio, o Estúdio Bocabello, fundado em 2015, ele tem como objetivo melhorar e aplicar as principais técnicas de bonsai, que vem desde o Japão, Europa, Estados Unidos, implantadas aqui no Brasil. Todo ano a gente recebe um profissional de fora, todo ano a gente faz uma melhoria das técnicas, a gente apresenta nossos trabalhos, participa de exposições, mostra o resultado das técnicas que a gente aplica aqui no Brasil, e o resultado das nossas árvores aqui no Brasil. Então, gostaria muito de convidar vocês todos a participar da nossa comunidade aqui no Estúdio, e eu vou explicar para vocês como que a nossa comunidade funciona desde o início da pandemia, lá em 2020, quando a gente teve esse problema e a maioria das pessoas precisou ficar em casa. Então, em 2020, a comunidade começou, ela nasceu a partir dos trabalhos que a gente fazia de quarta-feira aqui, junto com os nossos estagiários, e esses trabalhos passaram a ser gravados, editados e melhorados para serem transmitidos online, para que todo mundo pudesse participar um pouco do que a gente aqui no estúdio, eu e a minha equipe de alunos e estagiários, nós trabalhamos aqui, como que a gente trabalha e como que a gente desenvolve o nosso bonsai aqui em São Paulo, aqui no Estúdio Boca Belo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco do estúdio, um pouco das nossas árvores e como que a comunidade vem se desenvolvendo nesse último ano. Me segue! Pessoal, aqui atrás de mim é a parte superior do estúdio, aquela ali é a nossa sala de aula, aqui a gente tem uma área de trabalho, enfim, essa é a parte de cima do estúdio, onde a gente tem praticamente as nossas árvores mais trabalhadas durante o ano. Então, onde vocês viram anteriormente era a minha coleção, aqui em cima é a parte onde a gente vem trabalhando as árvores o ano inteiro. Então, os principais trabalhos que a gente vem fazendo estão nessa área. Temos jabuticabeira, junípro, pinheiros, várias calendras espinosas, elas estão com flor, fica linda essa imagem da calendra espinosa com flor nessa hora da noite. O perfume dela subiu, então está muito agradável andar para o jardim. E essas árvores, elas entram no estúdio praticamente uma ou duas vezes por mês para passar por um processo de trabalho, limpeza, manutenção. A comunidade, ela funciona baseada nesses trabalhos que a gente tem que realizar. Então, toda vez que a gente trabalha uma árvore, é porque ela de fato precisa ser trabalhada, está no momento dela de trabalho. A gente não força nenhum trabalho nessas árvores que a gente faz para a comunidade. Então, aqui a gente tem basicamente as nossas árvores mais bem acabadas. Vamos junto comigo, vem cá, vamos mostrar. A gente tem juníperos grandes, juníperos lá do cojinho, quantas velhas, quantas que foram trabalhadas recentemente pela comunidade, algumas juníperos. Tem as espinosas que vieram lá. Essa árvore aqui é fantástica, é uma árvore que veio lá do Arnaldo. Então, a gente tem algumas espinosas muito legais. A gente tem as jabuticabeiras que são super famosas aqui no estúdio. Então, essa aqui é uma jabuticabeira muito famosa, uma jabuticabeira olho de boi. Enorme, uma árvore muito bonita, muito legal. Ela descascou, ela está com a casca clarinha agora, está muito legal. Temos uma outra ali, mineirinho, que é uma árvore muito legal também. E a gente tem os pinheiros negros. Quem conhece o estúdio sabe que o nosso forte é pinheiro negro. Basicamente, os maiores lá embaixo. A gente tem alguns aqui que estão sendo trabalhados. Tem alguns mais antigos. Vem cá, vem mostrar. Esse aqui é um pinheiro antigo também. Esse aqui é da mesma família. Então, esses pinheiros, eles estão na faixa de mais ou menos 100 anos, 108 anos, na verdade, porque pelo registro deles, eles chegaram no Brasil por semente em 1908, através de uma imigração japonesa. E o nosso forte aqui é trabalhar essas principais espécies. Então, o estúdio hoje, ele está formado por várias árvores em vários estágios. A gente tem aça, tem vários tipos de jabuticabeira, vários tipos de junipa. A gente trabalha várias árvores, várias espécies. E os principais trabalhos são gravados para a comunidade, para que as pessoas que assistem e participam da comunidade recebam essa informação em tempo real, porque são trabalhos ao vivo. Então, quem quer participar da comunidade vai receber um link. Você vai acessar via Zoom, por enquanto, depois a gente vai ter uma plataforma nossa. E você vai poder participar desse trabalho ao vivo. E esse trabalho ao vivo, quando ele termina, a gente faz uma discussão de casos com os participantes que são sorteados naquele dia. Hoje, a comunidade, ela funciona com três tipos de plano. O plano Standard, o plano Premium e o plano Club. O Club é o plano que eu sigo, são os meus alunos, vamos dizer assim, particulares, que eles têm um grupo do Telegram. E nesse grupo do Telegram, a gente faz uma interação, discutindo os casos dos alunos, para poder evoluir as plantas e resolver os principais problemas. Tem o grupo Premium, que é o Donegal e o Gui, que fazem esse trabalho. E tem o grupo Standard, que é onde as pessoas participam das transmissões e têm acesso também a todos os vídeos. Todos os plantos têm acesso a todos os vídeos. São mais de 90 vídeos hoje gravados já. A gente tem uma plataforma com todos esses vídeos disponíveis para vocês. E quem for entrar na comunidade agora, não necessariamente precisa ser um expert em bonsai. Pode ser uma pessoa que esteja começando bonsai e queira melhorar ou entender o que é a técnica do bonsai aplicada no dia a dia. Lógico que a gente vai trabalhar árvores que já são super desenvolvidas, são árvores mais velhas, mas também a gente vai trabalhar árvores mais simples. Árvores, por exemplo, que eu fiz de muda, ou que eram mudas jovens. A gente tem aqui algumas mudas. Vou mostrar uma mundinha aqui. Então, isso aqui é muito comum. Isso aqui foi uma planta que a gente trabalhou para a comunidade. É um junípero ximpaco. E isso era uma muda super jovem. A gente fez a transmissão para mostrar a técnica de aramação, passagem de ráfia, uma leve estilização. E a última vez que a gente trabalhou ela foi o transplante para poder colocar lá nesse vaso. E é uma planta que a gente ainda vai. Ela está super cabeluda agora. Ela brotou muito, está se desenvolvendo super bem. Então, a gente ainda vai refinar e vai melhorar cada vez mais. Então, qual que é o objetivo da comunidade? Passar para vocês as técnicas que a gente aplica dia a dia, desde mudas simples até árvores complexas. Mas que você que quer aprender um pouco mais sobre bonsai, você que quer desenvolver o seu bonsai e desfrutar das suas árvores, consiga evoluir as suas árvores e passar para um outro estágio de bonsai, onde você vai conseguir evoluir as suas árvores junto com você. E isso é muito legal, porque o pessoal que vem participando da comunidade desde 2000, que foi quando a gente fundou a comunidade, vem mostrando o resultado desses trabalhos e deixando a gente muito orgulhoso do resultado que eles estão tendo. Então, você que quer participar da comunidade, entre em contato com o Guilherme Garzon, que é quem organiza a comunidade. Ele vai mostrar os planos, tirar as dúvidas de vocês e vocês vão poder ingressar na sua comunidade, que fecha dia 8 agora, se não me engano, sexta-feira. E nesse dia 8, a comunidade se fecha. Ou seja, vocês não vão poder ingressar mais na comunidade. A gente simplesmente vai continuar o processo, a gente trabalha muito para poder abrir e fechar a comunidade. Então, por isso que em alguns pontos a gente abre, alguns pontos do ano a gente abre e depois a comunidade fecha. Então, se você quer conhecer um pouco mais, se você quer interagir um pouco mais com a gente, entre em contato com o Guilherme. A gente já tem alguns vídeos no YouTube que demonstram um pouco o que a gente faz aqui na comunidade. Entrem no YouTube, assistam, compartilhem. E se vocês gostarem bastante, entrem que eu acho que vocês vão gostar muito, vão desenvolver muito. Muito bom sair de vocês e vão interagir muito com a gente. Pessoal, é isso. Esse é o Estúdio Boca Belo. Essa é a nossa equipe. Sejam todos bem-vindos e venham participar com a gente de quarta-feira à noite na nossa transmissão. Comunidade Estúdio Boca Belo. Um grande abraço.